Coyarim Deva Coyarim Deva Nos vemos Nos vemos Cela nos vemos O 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 Bündhu, tu me que me lhe? Búlou O o o o o o o o o Ô, I akbar, Bündhu Amém. 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 Amém.